Ganhou e tudo certo. Não, ganhou porque teve méritos, porque construiu e a contagem regressiva vai começar. Começou a contagem regressiva aí. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos que aqui estão. E peço licença para repetir a fala que eu tive a oportunidade de dizer algumas vezes, em ocasiões como esta, pela qual hoje estamos aqui. Tenho a satisfação de parabenizar o Clube de Regata do Flamengo pela campanha, pelo título, pelo esforço e dedicação ao Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, pela exuberante média de público em todas as partidas de que participou, pela maior arrecadação do campeonato e pela seriedade, comportamento e respeito à competição e ao torcedor. Do Brasil, em 2024, os dois maiores públicos foram do Flamengo. Do Carioca, os cinco maiores públicos foram em partidas do Flamengo. Defesa menos vazada da história do Campeonato Carioca. Um gol. Junto com o Botafogo, o melhor ataque. 29 gols. Maior número de vitórias. 11. Equipe mais disciplinada, com menor número, índice de cartões. Dos campeonatos, o Flamengo conquistou 38, cerca de pouco mais de um terço de todos os campeonatos que aconteceram no Estado. Cumprimento o presidente Rodolfo Landim, sua diretoria, os atletas e toda a nação rubro-negra, pela forma de conduzir o Flamengo em relação ao nosso campeonato, tornando real e inequívoca a demonstração para o mundo do seu significado para todos os clubes, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. fatos, de igual forma, demonstrados pelo Vasco, Luminense, Botafogo, Boa Vista, Portuguesa, Sampaio Correia, Madureira, Volta Redonda, Bangu e Aldax. E o Novo Iguaçu? Ora, o Novo Iguaçu. O Novo Iguaçu, embora tenha sido fundado em data um pouco estranha, 1º de abril, é uma verdade indiscutível. O Novo Iguaçu foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a receber o certificado de clube formador, cumprindo todas as exigências da legislação e normas específicas, como demonstração da excelência do seu centro de treinamento e atividades na formação de atletas e cidadãos. O Novo Iguaçu é uma inequívoca fonte de revelação de talentos que participam do elenco de diversos clubes ao longo de todo o país. O Novo Iguaçu ora o Novo Iguaçu. O Novo Iguaçu merece a visita de todos ao seu centro de treinamento. Parabéns ao presidente Jane Moraes e sua diretoria, com destaque ao seu irmão Jorge Moraes. Comemoramos hoje, não apenas o término vitorioso de mais uma competição, Campeonato de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, mais conhecido como Campeonato Carioca. Comemoramos hoje o campeonato com a maior média de público de todo o país em 2024. Comemoramos hoje o encerramento de uma competição que levou aos estádios mais de 1 milhão e 150 mil torcedores. Comemoramos hoje o encerramento de um campeonato com a maior audiência de TV aberta em todo o país, dentre todas as competições regionais. Comemoramos hoje o campeonato transmitido para todos os estados do Brasil. Comemoramos hoje o campeonato que, além do mais charmoso, pode ser considerado o campeonato do Brasil. O campeonato que o torcedor brasileiro para para ver está em todas as plataformas. Na Goat, 114 milhões de visualizações únicas e 650 milhões de impressões. Na Band, mais de 51 milhões acompanharam e torceram pelos times cariocas. As finais foram assistidas por mais de 16 milhões de pessoas pelo Brasil. Sem falar do conteúdo gerado pela Bande Esporte, Cazé TV, Esporte TV e SBT. Não posso deixar de citar a qualidade também dos profissionais de arbitragem, com índice de acerto analisado por relatórios técnicos independentes. E qualidade essa reconhecida por seis federações, onde nove, entre árbitros, assistentes e VAR, prestaram serviços em partidas semifinais e finais dos seus respectivos campeonatos. Entretanto, tudo isso não nos é suficiente e não se pode negar a necessidade de uma análise técnica das diversas variáveis a que está sujeito, a fim de que possíveis distorções possam ser corrigidas, de modo a proporcionar cada vez mais uma melhor entrega por parte dos clubes, maior competitividade e atratividade para o torcedor, maior rentabilidade e sustentabilidade para os clubes, em prol da cadeia produtiva que envolve o futebol em todos os seus aspectos. lazer, laborativo, social, cultural, fonte de oportunidades e expectativas, sejam financeiras, econômicas e tantas outras. E isso faz parte de muitos de nossos desafios. Melhorar nosso produto de forma a nos permitir vencer os equívocos de muitos na análise do que representa o campeonato estadual, na capilaridade e na extensão da base da cadeia produtiva do futebol do nosso Estado e também do país. De demonstrar que a probabilidade do surgimento de novos talentos é diretamente proporcional à prática da modalidade. Há que se encontrar um ponto de equilíbrio e segurança. Fazer com que formas imperativas e monárquicas dêem lugar à permeabilidade necessária à osmose das ideias, já que altos cargos, postos e funções nem sempre são sinônimos nem avalistas de competência, sabedoria, equilíbrio e discernimento. Tudo isso de forma racional, harmônica, isenta de cores, marcas, narcisismo, soberbas, vaidades, egoísmos ou qualquer outro viés que se afaste do objetivo comum, do benefício de todos, do crescimento econômico do produto do futebol em toda a sua extensão, seja ela econômica, social, laborativa e geradora de oportunidades, como já falado anteriormente. Sabemos que não é fácil, é incontroverso o número cada vez maior de obstáculos e dificuldades que se apresentam a cada ano. Mas nossa missão é superá-los. E o Campeonato Carioca de 2025 começa hoje, com a participação de todos nós. Continuamos pugnando pela segurança, pela paz e integridade das competições ou dessa competição, amparado por muitos com suporte de empresas especializadas com expertise internacional, como a Sport Radar e o Good Game, e com o empenho de muitos dos que aqui estão, pessoas e instituições. Enfim, aceitam-se sugestões e mãos à obra. Obrigado a todos. E é claro que a gente não podia passar essa cerimônia maravilhosa sem dar um destaque especial para quem mais incentiva e acredita no Cariocão. Assim como os nossos jogadores, é fundamental, gente, não poderia ser diferente. O apoio dos patrocinadores foi um verdadeiro gol de placa. Suas marcas acabaram sendo decisivas para o sucesso da competição, brilhando nos estádios e nas transmissões. Vamos, então, abrir espaço a eles, Getúlio. Que vontade. Muito obrigada. Bete Nacional esteve com a gente. Açaí também. O Bobes fez parte desse timaço. Tivemos também Cobrecom. É, sabe quem chega junto com a gente? Cruzeiro do Sul. Espeto, Carioca, tem uma cervejinha boa lá, um negócio bom. O Fatal Model também marcou presença. Grau Técnico. Mercado Livre. Aliás, com uma campanha incrível da bola lá, que era a Gandua, né? O Goste também esteve com a gente. Paybrox. Marcou presença no Carioca. PPA foi uma das grandes parceiras também. Se crede, vestiu a camisa do Cariocao. O grupo Souza ali, mas esteve presente com a gente no Campeonato Carioca. Sabe quem brilhou? Hã? Star Plus. Star Mais. Que beleza, hein? Super Bet também foi uma das grandes parceiras do Campeonato Carioca. Coisa linda. Assim como X Brie. E pênalti. Aliás, antes da gente continuar aqui da segmento, estou olhando para ele aqui, Brunão, recuperado bem. Queria pedir um caloroso aplauso para o Bruno Rodrigues da Brax, que é um dos caras que faz essa mágica acontecer, não só no Campeonato Carioca, mas em todo o futebol brasileiro. Brunão, parabéns. Que bom te ver recuperado. Já está no Tio Gueri, não, né? Só na Guia, por enquanto. Mais carro. Não, não sei, mas aqui, né? Vai queimar um cartão amarelo para o Getúlio, já, que quer queimar a largada. Seja bem-vindo. Que bom ter a sua presença aqui. E agora o momento que todos aguardavam, Lívia Nepomuceno. É a hora do... Chegou a hora... Não dá não, só daqui a pouco. Chegou a hora de conhecer os melhores jogadores em cada posição, os que terminaram o Campeonato Carioca com a bola toda. E é importante lembrar como foi a votação, Getúlio, deixar muito claro aqui para todos presentes. Essa votação foi feita por profissionais dos principais veículos de comunicação do país inteiro. Globosport.com, Rádio Estupi, Globo CBN, Transamérica e Grande Rio, UOL, ESPN, deixa eu me achar aqui, TV Globo, Golt, Band, Band News, Band Sports, SBT, TNT, Influenciadores, Sport TV, O Dia, O Globo, Paramount, KZTV, Rádio Roquete Pinto, Fim de Jogo, Jovem Pan e Rádio Ferg. Por que tanta gente assim? Tanta. Filha é sucesso. Preparem-se. Vem aí, a Seleção do Cariocão 2024. Beleza, hein? Vamos que vamos, então. Estou ansioso por esse momento. O gol pode acontecer a qualquer momento no futebol. Menos, é claro, quando tem essa barreira humana debaixo das traves. Pesadelo da vida de todos esses atacantes adversários, conseguiu a proeza, Lívia Nepomuceno, de terminar o Campeonato Carioca sem ser vazado, entrando de vez para a história do Clube do Malvadão. O prêmio não poderia estar em outras mãos do que na mão dele. Vem para cá e parabéns, Augustin Rossi! Vem para cá e parabéns, Augustin Rossi! Não tenho muito o que falar, só agradecer a gente que fez a votação para votar para mim, para conseguir este troféu. Mas também eu quero agradecer ao Flamengo, aos meus companheiros do time, à defensa, a todo mundo que trabalha no dia a dia no Flamengo para fazer possível que a gente possa fazer nosso melhor trabalho dentro do campo. e agradecer também à minha esposa, à minha família, que está sempre apoiando, não só aqui no Brasil, mas também na distância da Argentina. E isso aqui é para eles e para todo mundo que sempre está comigo no dia a dia, perto e longe de casa, que é o mais importante. Parabéns! Obrigada, Rossi! Fica pra tarde! Parabéns! Parabéns! Chegou pegando até pensamento, já garantindo o troféu dele também. Chegou fechando o gol, parabéns! Agora nosso próximo destaque dessa noite glamourosa, chegou de mansinho. Comendo pelas beiradas quase que literalmente, viu, GB? O cara chegou de mansinho, mas ocupou bem o espaço. Por aqui no Brasil, eu posso até afirmar que ele não era tão conhecido assim, mas rapidamente se tornou o cara da lateral direita do Mengão. Com atuações seguras, mostrou o porquê titular da seleção lá no Uruguai. Dono da posição que um dia foi dele, o ídolo da nação, Leandro. Valeu demais! Seja bem-vindo, suba e receba todos os aplausos. Guilhermo Varela! Bom, primeiro que nada, boa noite. E nada, agradecer a meus companheiros que estão aqui presentes, a quem não está aqui também. A minha família, por o apoio de sempre, de cada dia. E ao torcedor do Flamengo também por o apoio de cada show. E, bom, a todo mundo, meus companheiros, como todos os dias, como sempre. Para seguir, agradecer e muitas graças. Aplausos Aplausos Bom, o seguinte, eles são uma dupla, dois xerifes com uma missão comum, que é impedir o que todo mundo quer ver, gol. E cumpriram a risca, essa tarefa difícil. Nesse campeonato, um total de zero pessoas conseguiu vazar essa dupla, quando esses dois estavam em campo. Obviamente, fazendo com que essa dupla entrasse para a história do Campeonato Carioca como a menos vazada desde 1906, Lívia. Que feito incrível. A famosa dupla enjoada, né, encardido? É, xerifão. Os caras sabem o que fazem. De xerife, a gente sabe que tem aí... É, Ricardo Rocha está por aí. Ricardo Rocha está aí, é. Postou uma foto esses dias, pô, o homem está sarado. Cadê ele? Está por aí. Pode entrar, está mais fininho que meu colega de pau. Vamos seguir aqui. Vamos começar porque ele é imbatível no homem-homem. Um x1. X1 aqui. Quem joga videogame é um x1. Aqui no rei, mano a mano. Aqui, mano a mano. Aqui, videogame, é da rua. Tem que perder o tampão do dedo. É na rua. Zagueiro rápido, muito rápido, no encalço de qualquer atacante que tente ousar a invadir a sua área. Professor Dorival Júnior já conhecia essa fera e não pensou duas vezes em levá-lo para a seleção. Lá, claro, ele esbanjou toda a categoria e ganhou o mundo. Chega mais, Fabrício Bruno. Fica aqui no dia, Fabrício, para a luz ficar favorável, sair bem na porta. Vamos lá. Vamos lá. Microfone, estou. Primeira frase, uma pose bem bonita. Agora a seleção lá que você tirou com a amarelinha. Do vídeo está chegando. Ah, entendi. Fica por aqui então, Fabrício. Vem pra Caribe. Já espero que você saiba por quê. Porque você, Fabrício Bruno, fica com a gente. Nós vamos chamar... É, dupla. Comecei falando de dupla, né? Deixa eu pegar um negócio aqui. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Fio folder. No jogo do Brasil. Sabe o que a gente falou? Estar no Dom, mas dá bola. Eu já aproveitei. Vamos chamar a sua dupla. Chega pra cá, fica aqui pertinho da gente. Vem aqui pro X. Aí, está vendo o Xzinho? Pronto. A gente está parecendo o Tite, né? Posicionando a dupla de zaga. Bom, vamos chamar a sua dupla e depois vocês fazem os agradecimentos. Um homem apaixonado. Não quer guerra com ninguém. É o casal mais fofo do futebol brasileiro. E como o amor fez bem a esse zagueirão, hein? Imagina. Cabeceador perigoso. Eficiente nos desarmes. Autor de grandes passos em profundidade. Canhotinha cantou aqui, ó. Que quebraram linhas e deixaram os atacantes na cara do gol. Até de falta o homem marcou nesse cariocão, hein? Cadê o Carolina? Vem pra cá, Carolina Léo Pereira! Aplausos Aplausos. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e todos aqueles que votaram para eleger aqui na seleção do campeonato. Grata a minha esposa e ao meu filho que sempre estão comigo no dia a dia, passando por momentos bons e ruins. Ao Flamengo por toda a confiança demonstrada no meu trabalho, a toda a diretoria, a toda a condição técnica e a todos os atletas que fizeram com que a gente fizesse a campanha histórica e estivesse aqui. Ao Léo pela parceria no dia a dia e nos jogos. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Não. Ah, foi, foi, foi. Olá, quem está? Boa noite. Como assim? Boa noite, gente. Muito gratificante. Muito gratificante estar sendo coroado com esse troféu. Dedico ele a todos os meus companheiros que estão no dia a dia, a todo o staff. O peiro, o massagista, a minha família, a minha namorada. E creio que a gente mereceu esse título do Carioca. Estou muito feliz pelo momento. E também agradecer ao meu parceiro de zaga, Rossi também, a Varela, Ayrton. Eu acho que a nossa defesa não somos só esses jogadores que eu citei, mas sim começa lá na frente com o Pedro, a Rasca. Todos os jogadores vêm se dedicando bastante para que a gente possa ter esse número expressivo de zero gols. É isso. Obrigado. Parabéns. 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 O homem vem aqui em cima, ele vê o truque, ele acaba com você. Eu acho que a Carol te ganhou um troféu também, só acho. A Carol está treinando bem a fala do homem, porque a mulher entende da internet ali. Eu acho que tem que dar também. Te manda fazer. O Bruno não está com muito, manda entregar ela depois lá de avião, de drone, lá na casa dela. Tem que mudar a regra, né? Não, foi só um... Ô, Getúlio, voltando para o nosso roteiro, eu diria que eu vou chamar agora o cara. É o cara? É o cara, porque ele furou a defesa do Flamengo. E a seleção até agora que nós anunciamos, temos o Rossi, o Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Com grandes atuações e cruzamentos milimétricos que mais parecem ser feitos com a mão do que com os próprios pés, se tornou titular absoluto aonde? No Vascão, no Vasco. Hoje é um dos grandes xodós da torcida Cusmaltina. Foi bem demais no Cariocão, pode apostar. Venha receber então o seu prêmio, mais que merecido, Lucas Piton. Vascão, no Vasco. Garantimos a foto. Primeiramente, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por esse momento. Agradeço também meus companheiros, o Vasco, toda a comissão, todo o staff, que sem dúvidas eles têm parcela nisso. Agradeço a minha família que sempre esteve comigo, a minha esposa que está comigo hoje, meus pais, meus amigos e muito obrigado a todos que votaram em mim. Obrigado. Sem dúvida, é um dos jogadores mais regulares do Cariocão. Inclusive, o treinador dele fala sempre, né? João Lídio, então faz igualzinho. Equilíbrio, equilíbrio. Elogiado por suas atuações, ele é titular absoluto, não só no seu clube, mas também na seleção chilena. Foi eleito o cão de guarda da defesa do Flamengo, protegendo como poucos a entrada da área. E ele chega no ataque. João Lídio tem muito fã dele, ele chega no ataque também. Então, parabéns pela raça, pela sua qualidade. Você merece muito esse prêmio. Vem para cá e parabéns, Eric Pulgar. Vem para cá e parabéns. Vem para cá e parabéns. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo premio. Obrigado a toda a gente que participou na votação. Obrigado a todo Flamengo, meus companheiros, meu amigo Luiz, que está aí, que me acompanhou toda a minha carreira. E só isso. Estou mais nervioso agora que num partido. Obrigado. Obrigado. Eu duvido que essa timidez aconteça lá no vestiário, aquela resenha do time. Pelo sorriso do Marco Braz, quando ele começou a falar, já é mais, o Braz do Spindle. Eu captei daqui, essa timidez aí aqui, quando apaga a luz, não é? Não é, Braz, olha lá, isso ali deve ser terrível, né? A cara dele entregou tudo. Bom, o nosso próximo premiado, ele chegou chegando, viu gente? Chamado de mini-crack pelos seus companheiros. Ele tem a função de auxiliar a defesa e puxar os contra-ataques, ajudando o time a ganhar o quê? A meiuca, o meio de campo. E como o meio de campo do Flamengo ganhou a entrada dele no time, como o meio de campo do Flamengo ganhou com a chegada desse personagem. Então, não dá mais justo que ele também garantiu o seu troféu na noite de hoje. Parece que ele está no time, ó. Milidioso. Tenha tempo. Parabéns para você, Nicolás Belacruz. Tchau. 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 Bom, primeiro que nada, buenas noites. Muito agradecido por receber este premio personal, mas, sobre todo, creo que hay que valorar o trabalho grupal, o trabalho de todo o equipo dia a dia, de los companheiros que hoje não foram premiados, pero también creo que llevan su premio doble por todo el esfuerzo que hacen día a día, a toda la comisión técnica, a toda la directiva por haber confiado en mí y por, bueno, por hoy estar acá presente. Así que nada, simplemente agradecido y espero que este sea el primero de muchos de los que vamos a conseguir con todo el equipo. Gracias. Gracias. Yo, ¿qué me parece que se va aorde de los que se va a llevar la vuelta a la cara a la cara a la cara a la cara a swallet a la gett시는 de la cara a la cara? Ele pode levar o número 14 nas costas, mas nesse campeonato, ninguém foi mais 10 do que ele. Ninguém. Ninguém. Nem vai ser. Vem pra cá, Jorge Anderra, as caetas, aplausos. Vem pra cá, Jorge Anderra. Vem pra cá, Jorge Anderra. Obrigado. Vem pra equipe pra grande final da competição. E jogou bola nos dois, jogou muita bola. Surpreendeu, mas não é surpresa que ele receba também o seu troféu. Bill, você é o cara, mas não precisa se levantar. Você consegue, ele consegue, vem, tá na hora de brilhar, deixa ele vir, vem pra cá. Ah, então vem, tava preocupada com o Bill. Vem de boletim, não tem problema. O Bill está lendo. Você cria, pô, tá doido? E por aqui a boleta que sai na porta. É, é, boa. Bom, boa noite, boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer a Deus, aos meus orixás, por essa oportunidade. Não vou falar da Ucrânia, porque senão vou me emocionar. É, feliz demais pela oportunidade, feliz demais por estar sendo reconhecido pelo meu trabalho. Agradecer ao Nova Iguaçu, ao presidente Jânio Moraes, ao meu treinador Carlos Vitor, pela oportunidade, por ter acreditado em mim. É, bom, muito agradecido. É, é, seguir curtindo esse momento. É, só agradecer a todos os meus companheiros que estão aqui e que não estão também. E seguir, melhorar da minha lesão. E, vambora. É isso. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Você pode acompanhar o Bill. Você leva pra ele a tua mesa, por favor. Obrigada. Cuidado na descida, hein, Bill. Pelo amor, só não freio. Agora vai descendo, vai descendo, tá chegando. Atenção. Foi. Depois do campeonato tão brilhante, não vai sair na foto. Jogou muita bola. Parabéns, Bill. Ô, Olívio, essa posição é pra quem decide. E esse cara é fera. Deixa eu procurar. Pra quem sabe como ninguém balançar as redes. E no Cariocão, mais uma vez. É o cara do perfume? É. Esse cara tem um perfume que a bola gosta, o negócio chama. E no Cariocão, ninguém fez mais isso do que ele. Como diria aquela música, ele é o nove bolado. Do malvadão, do mengudo. Parabéns, Pedro Guilherme. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Mais um. Ai, Pedro. Vem, Pedro. Do malvadão. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem. Boa noite a todos, primeiramente quero agradecer a Deus por esse troféu, pelo título que a gente conquistou, agradecer a diretoria, a comissão técnica, a todos os jogadores que fizeram parte dessa campanha incrível que a gente fez no Cariocão, gratificante demais, agradecer a minha família, a minha esposa, e esse título é muito importante porque é o primeiro depois que eu descobri que ia ser pai, então, eu acredito que é a maior vitória que qualquer ser humano pode receber, que é construir uma família, e agradecer e dedicar esse prêmio, esse título para a minha família. Qual o nome da esposa, Pedro? Fernanda, minha esposa Fernanda. Gêmeos vêm aí, né? Sim, duas princesas. Parabéns, Fernanda, parabéns. E a gente segue de olho na nossa seleção, ele mostrou, está com um faro de gol, sim, um faro de gol muito apurado, por sinal, desde que chegou aonde? É a mesma coisa do perfume do gol, o faro de gol, como é que é? É tipo isso. Sabe como você sente o perfume, o negócio vem, entendeu? Eu sentia sempre, está tomando gol. O Pedro tem um perfume que a bola gosta, o homem chega, a bola cola. Agora é o seguinte, o que eu estou chamando, ele tem, sim, um faro apurado desde que chegou ao Nova Iguaçu, sendo o artilheiro da sua equipe, o artilheiro da competição. Você entrou a noite frio, na frente dos goleiros, o homem não treme não, viu? Eu não tenho pipoca aqui, não. Foi peça fundamental nas grandes campanhas do seu time. Se o carrossel da Baixada surpreendeu a todos no Carioca, não é surpresa nenhuma que ele receba o seu troféu na noite de hoje também. Parabéns para você, Carlinhos! Parabéns para você, Carlinhos! Boa noite, boa noite a todos. Estou muito feliz com tudo o que vem acontecendo em minha vida. Com o Nova Iguaçu também por ter abrido as portas para mim. Agradeço aos meus companheiros também que estão aqui comigo. Já agradecendo também aos companheiros pelo acolhimento hoje no CT do Flamengo. Muito obrigado também. E as pessoas que estão mais próximas de mim também, eu quero agradecer. Demonstrar minha sincera gratidão a Deus por tudo o que está acontecendo. E como eu sempre estou falando, isso é o começo de tudo e grandes coisas Deus tem para nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Sucesso. Parabéns, Sucesso. Conta, Getúlio. Deixa eu visualizá-lo aqui. Cadê? Já achei. Já está sorrindo para mim de longe. Cadê? Está lá. O homem está lá. Está reconhecido como o melhor técnico do campeonato, até pelo treinador adversário, que aliás... Vamos bater palma para o Tite, né? Tite foi. Aquilo que o Tite fez foi um espetacular. Eu sou Tite Izete, eu assumo mesmo, desde sempre. Bom, voltando a falar desse cara espetacular, ele tem uma história de 32 anos no Nova Iguaçu. Atuou como jogador, onde conquistou o título da Bzinha, da Série B, em 1994, ano do Tetra, e comandou as categorias de base, aliás, as categorias de base e o time profissional diversas vezes. Rapaz do céu, pelo que fez, ali no túnel, à beira do campo, no campeonato carioca, eu queria chamar, como eu chamei no Donos da Bola. Por que não? Caldiola. Mas, ele fala, não, que isso, rapaz, que ele é uma humildade em pessoa. Vem para cá receber seu troféu, Carlos Vitor, o Cal. Esse é o Caldiola da bachada, rapaz. Esquece. Dá um passinho para trás, para sair bem na foto. Na tática, você manda bem na tática, mas é isso aí. A luz, ó, sorriso passa. Boa noite a todos. Primeiramente, é exaltar o nome de Deus, glorificar, honrar o nome do Senhor, né? Porque eu digo a vocês, é muito bom servir ao Senhor. Isso aí não tem preço. As mudanças ao qual foram feitas na minha vida, tudo o que vem acontecendo, realmente, pode-se dizer que é difícil externar para vocês. Mas, uma coisa eu digo, é agradecer ao presidente Jantz Moraes, pela confiança, né? Por tudo que tem feito com relação a entender o que nós propusemos para que Nova Iguaçu fosse grande, como Nova Iguaçu está sendo. Crescendo a cada dia, já visto o que aconteceu, né? A gente conseguiu chegar a uma final de um campeonato carioca. Então, realmente, é algo de grande valia e tudo o que aconteceu naquela noite, né? O grande palco do Maracanã. Eu jamais imaginaria que viver aquilo. Você ter o Tite, uma pessoa como referência, um profissional, ser humano fora da curva, né? Costuma dizer que é além do futebol, além das quatro linhas. Primeiramente, eu prezo muito o ser humano, né? E isso eu sinto que eu tenho igualdade. É um grande prazer ter de ser que tenha igualdade com o Tite, com relação a isso. Ser humano é algo realmente especial. Primeiro, identificar essa questão de respeito e confiança, para, sim, a gente partir para aquilo que nós queremos. Então, isso nos sustenta, isso nos consolida. E agradecer toda a instituição, né? Agradecer ao presidente Rubens Lopes por esse grande evento, né? Esse término de evento que é algo realmente grandioso. Agradecer a todos os patrocinadores, ao GV, que é um grande amigo ao qual eu tenho. É uma coisa assim que realmente, ele surgiu na minha vida de forma assim que eu não sei explicar. E a gente não precisa explicar, a gente precisa viver o momento. Então, esse momento é o momento da laranja mecânica. Queria agradecer a todos aqueles ao qual, realmente, a todos aqueles ao qual que realmente me fizeram estar aqui. Eu queria realmente dividir esse troféu com todos os atletas, com todos, com toda a instituição Nova Iguaçu. Principalmente aquela medalha ao Correcer Bionte é algo faraônico, eu nunca vi isso. Nunca vi dentro do palco ao qual nós conhecemos, que é o Maracanã. É você ser honrado daquela forma. Eu queria dizer para vocês que eu queria encontrar adjetivo para isso. É difícil, é gratidão, amor, respeito, carinho. O que o professor Tite fez em nos levar para comemorar com o Flamengo é algo histórico. O Maracanã nunca viu isso, nunca. Nunca viu, eu não sei se vai ver novamente. Então, eu me sinto assim, um cara privilegiado para poder estar participando do momento tão grandioso quanto foi. Então, é agradecer a todos. Felizmente, é algo realmente que, se a gente pudesse, queria que todos estivessem aqui. Agradecer a minha esposa, a minha família que está ali, ao qual meus filhos. E, realmente, isso não tem preço, não. Não tem preço. E meus agradecimentos a todos os que estão aqui, nesse evento realmente maravilhoso. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado. Vem cá, meu técnico. Continua aqui, continua aqui, professor. Vem cá, vem cá. Vem aqui, Claudiola. Tem mais, vem pra cá, Claudiola. Vem pra cá. Eu vou fugir um pouco do... Vem cá, gente, aproveita o hype. Eu vou fugir um pouco do roteiro. É muito legal esse carinho que vocês estão proporcionando. Eu vou falar pelo Nova Iguaçu, na sua figura, porque vocês valorizaram o campeonato carioca. Vocês fizeram um campeonato de excelência, valorizaram muito o título do Flamengo. Vocês deixaram equipes super tradicionais, gigantes do Rio de Janeiro pra trás. E fizeram, e merecem, todo esse carinho aqui. Parabéns ao Nova Iguaçu. Agora, o nosso técnico já tá aqui. Eu convido a todos, da nossa seleção, da seleção do Carioca, do Cariocão 2024, que vocês voltem ao palco pra gente fazer a foto oficial da seleção, ao lado do nosso técnico aqui. Por favor, todos aqueles que receberam o prédio. Obrigada, Gabiola. Vai no meio, vai no meio. Tá logo, dá, olha lá atrás. Legenda Adriana Zanotto 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 No Carioca Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto